Pra lá. Isso! Muito bem! Um, dois, três... Cadê? Acabou? De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Tá rápido! Olha, aprendeu! Ai, meu coeto! Um, dois, três... Do outro lado, Josh! Do outro lado! Concei com a ponta! É assim, tia, ó! Assim! Assim! Desse jeito! Isso! Muito bem! Muito bem! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Olha o Rantaro, seu amiguinho! O Rantaro vai vir agora pra ele! O Rantaro! Cadê você? Cadê o Rantaro? A tia Tamiris trouxe de presente pra ele esse sketch, e trouxe o Rantaro pra ele brincar. E aí, tia, ó! Tudo bem? Eu sou o Rantaro! Você, meu amigo? Você está contando? Mua! Beijo no Rantaro! Cadê o meu abraço? Cadê o meu abraço? Iiiiih...